Olá galera, estou aqui pedindo para vocês se inscreverem no meu novo canal, é o canal do 14, o link está abaixo desse vídeo aqui, agora vamos curtir mais um show aí, valeu! O ver é puro, éctar da flor, a sede e água do rio matou, com a moda virgem em seu esplendor, devolve o puro ar que eu respiro mais duro pulando o mundo. Eu doado a ferida, ela em clarão Queimada a floresta, grita de dor Que o homem destrói com suas próprias mãos Levado por todo dinheiro e cobiça Natureza, cana de justiça Queimada a sua proteção Levado e abega que o homem tirou Do índio caboclo que sempre zelou Levado e abega que o homem tirou Do índio caboclo que sempre zelou Levado e abega que o homem tirou Preserve a Amazônia Amazônia pertence a todas as nações Ao ter o tempo supremo, ao dos pagão Na razão humana, até a restrição Mas pega por toda sua omissão Do alto a ferida até o clarão Queimada a floresta, grita de dor Que o homem destrói com suas próprias mãos Levado por todo dinheiro e cobiça Natureza, cana de justiça Queimada a sua proteção Levado e abega que o homem tirou Do índio caboclo que sempre zelou Levado e abega que o homem tirou Do índio caboclo que sempre zelou Levado e abega que o homem tirou Para crescer de novo Preserve a Amazônia Levado e abega que o homem tirou Deände Oscar Do índio caboclo que sempre zelou Levado e abega que o homem tirou Devado e abega que o homem tirou Preserve a Amazônia Devolve a verga que o homem tirou Do índio caboclo que sempre zedou Devolve o verde pra crescer de novo Preserve a Amazônia Todo mundo batendo palminhas Preserve a Amazônia O que você quer, eu também quero O que você vai, eu vou atrás Posso ter uma lona ver o vaso O que você quer, eu também quero O que você vai, eu vou atrás Posso ter uma lona ver o vaso O batendo todo em mim, o tambor E o banheiro está no rec Está no rec O bariaco está no rec Está no rec O bolso ali está no rec Está no rec Todo mundo está no rec Está no rec O que você quer, eu também quero O que você vai, eu também quero O que você vai, eu vou atrás Pode ter uma lona ver o vaso O que você vai, 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 o E só não é aqui O que você quer? Eu também quero O que você vai? Eu vou atrás O que você quer? Eu também quero O que você vai? Eu vou atrás Vou acumular não диvares No papa e no canal E o voário está no regue O caralho está no regue O voce dia está no regue O voceder está no regue Estão no reggae Estão no reggae Bate o brilho Calma a tristeza Abre um sorriso Plante uma canção Bate o brilho Calma a tristeza Abre um sorriso Plante uma canção Oh 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 Calma a tristeza Abre um sorriso Plante uma canção Oh 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 Calma a tristeza Oh 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 Calma a tristeza 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 musical Terribez e Atlântico. É! Nada tá, tudo vai começar Se tudo é festa, eu não quero sair Vou deitar Vou deitar e vou lá Eu sei que vou e você como vai Se é contra a mão, vou calando conversa Vou deitar Vou deitar e vou lá Pra que chorar? Vou gargalhar Eu quero ouvir Ei, ei, ei Ah, vamos ter o que lhe dá Abre a janela pra ver o verão Não deixe o inferno Vestir o teu corpo e o teu coração Meu coração Meu coração Nada mudou Nada mudou, tudo está como está Não pulo na grana, pois eu posso cair, eu vou deitar E vocês Vou deitar e vou lá Você vai Eu tô que tô E você tá demais Não penso na vida pra não me acostumar Eu vou deitar Vou deitar e vou lá E eu também E eu também Abre a janela pra ver o verão Não deixe o inferno Vestir o teu corpo e o teu coração Vestir o teu corpo e o teu coração O que é que sabe fazer amor? Todo mundo sabe fazer amor, não é? Então todo mundo vai fazer amor comigo agora Tá legal? No swing Batendo palminha O que é que há, meu bem? Não quero nem pensar Você me olha e fica, vê se vai, não vai Fazer, fazer, amor Não posso entender se você também quer Mas faz de ponta com esse seu pegado a paz Como é que é? É, deixa comigo Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor É Deu um troco na mentira Deu um toque na mentira Deu um toque, menina Nesse jogo de azar Nessa mistificação O café só dá em briga Desprende bem divina Faça a mão na paciência pra poder Amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer Tô gostando Tô gostando Fazer, 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 amor É O que é que há, meu bem? Não quero nem pensar Você me olha e fica, vê se vai, não vai Agora quero ver todo mundo batendo palminha Dê o porque tchau Ah 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 Se Picasso sem intriga Esse beijo me inspira Uma frase secular Ah Tudo Se Picasso vai tocar Tem na mistificação Um tapé só dá em briga Bem desprende bem divina Faça a mão na paciência pra poder Amor, fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Agora eu quero ver o seguinte As meninas vão responder comigo São as meninas fazendo amor comigo Tá legal? Não quero negócio com homem Daqui a pouquinho nós vamos fazer amor com as mulheres Mas eu pergunto Fazer, fazer, fazer Meninas Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor É E de repente você chega acima da esquina Tem um casal de namorada Vim juntinho, por lado E aí ele pergunta pra ela E eu pergunto Fazer, fazer, fazer As meninas Fazer, fazer, amor Como é bom Fazer, fazer, fazer É E eu pergunto a vocês O que é que há meu bem? Não quero nem pensar Você me olha e fica nesse Vai, não vai Fazer, fazer, amor Não posso entender Se você também quer Mas faz conta com o seu Pegar na paz E aí Fazer, fazer, amor Como elas fazem Vem Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor É Aí eu pergunto Vem um caso sem intriga Esse beijo me inspira Uma frase secular Se de caso vai tocar Tem uma mistificação Um papo é só dar e briga Bem desprende, bem divina Passa a mão na paciência Pra poder Amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Como é gostoso Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Aí tem que ver Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, amor Eu quebro a cara Em seguida Pego a vida A sorte dela É que posso navegar Seu levo, levo Não sei mais o que Espere Pego o trapo Venha toda Que eu só quero é namorar Vem na esquina Pro banquete Vem mais tarde Procuro a prima Pra guimar com o seu amor Então menina Você me desespera O que eu quero Também dou Vai que eu vou E eu pergunto Que eu quero a noite inteira Que eu quero a noite inteira Não vou pedir que besteira Eu quero a praia toda Eu quero a praia toda Um braço Um fato Eu sou da parafina Eu gosto de a gasolina Que a louça E venha toda Pra ramar Pra ramar Pego a noite inteira Com a nossa pintada tem pra mim pintar Vem mostrar, tem que é quebrado tem Se tá cheirosa chega perto pra eu cheirar Roda de fogo tem, ovelha negra tem Saiba francesa, não quero me queimar Toda parceira tem, pintar a rosa tem Pinta amarela é linda tem pra cá E eu pergunto Eu quero a cara em seguida, pego a vida A sorte dela é que posso navegar Sei leve, leve, não sei mais o que, espero Pego pra por venha toda, que eu só quero é namorar Vou na esquina pro banquete, vou mais tarde Calcuro a rima pra que marco o seu amor Então, menina, você me desespera, o que eu quero também dou Vai que eu vou, meus amor! Ei, 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 bribão balaná, ei Ei, 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 bribão balaná Ei, ei, bribão balaná, ei Vocês querem mais uma música, um som baiano? Um reggae som baiano, vocês querem curtir? Então vamos lá, meus amores! No silêncio da noite, a janela do meu quarto Me debruz nela, me debruz nela Tudo é testemunha de que realizo um diálogo No silêncio da noite, abro a janela do meu quarto Me debruz nela, me debruz nela Tudo é testemunha de que realizo um diálogo No silêncio da noite, abro a janela do meu quarto Se faz um comer, tenho resposta da imaginação A saudade já tem de quem se gosta Ai, que paixão! Se pergunto, eu tenho resposta da imaginação Se encontra a vida viver com amor No coração é bonito e eu grito em que o amor é infinito É com uma cura Na saudade, abro a janela do meu quarto Me debruz nela, me debruz nela Lua é testemunha de que realizo um diálogo Com as estrelas, com as estrelas Se pergunto, eu tenho resposta da imaginação A saudade já tem de quem se gosta Ai, que paixão! Se pergunto, eu tenho resposta da imaginação Se encontra a vida viver com amor No coração é bonito e eu grito em que o amor é infinito É com uma cura É uma gordura É uma gordura É uma emergenciesão É uma gema É uma襟 É uma sequência É uma depressão Você que fez abrigo em meu sorriso Nebulou meu paraíso Quanto estou meu coração Por isso aqui estou Cantando com mar e amor e paixão Um beijo te guardo no canto da mente Com todo o segredo poente Quando o sol enturvalou O céu acenou o nevão Com desejo, egoísmo, dação Da lua querendo prazer O céu se abriu tão de repente Quanto alegria na gente Só vindo contente e falou Não, não vai embora Já vou Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Tchau galera Oh, tchau galera Oh, tchau galera Tchau Tchau galera Oh, tchau galera Oh, tchau galera Você que fez abrigo em meu sorriso Nebulou meu paraíso E conquistou meu coração Por isso aqui estou Cantando com mal e amor e paixão Um beijo te guardo no canto da mente Com todo o segredo poente Quando o sol enturvalou O céu acenou o nevão Com desejo, egoísmo, dação Da lua querendo prazer O céu se abriu tão de repente Quando alegria na gente Só vindo contente e falou Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Já vou Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Tchau galera Um beijo Tchau galera Um beijo Tchau galera Tchau Tchau galera, um beijo, tchau galera, dois beijos, tchau galera, adeus Tchau Sou um andarinho que caminha pelo mundo sem parar Em busca de um abrigo e de uma mão pra me apagar Neste mundo eu sei que nada vou levar E tudo que me resta só me deixa desejar É sorvente, é sorvente, é sorvente Mas mesmo assim tem o cheiro de jasmin É sorvente, é sorvente, é sorvente Mas mesmo assim tem o cheiro de jasmin É dia que amanhece, amanhã é um dia que flarece Deus que me guarde do futuro que antecede É dia que amanhece, amanhã é um dia que flarece Deus que me guarde do futuro que antecede É sorvente, é sorvente, é sorvente Mas mesmo assim tem o cheiro de jasmin Oh, valeu, 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 valeu Por favor me diga logo que tipo de gay eu sou É sorvente, é sorvente, é sorvente, é sorvente Por favor me diga logo que tipo de gay eu sou É sorvente, é sorvente, é sorvente É sorvente, é sorvente Mas mesmo assim tem o cheiro de jasmin É sorvente, é sorvente, é sorvente Mas mesmo assim tem o cheiro de jasmin Sou um andarilho que caminha pelo mundo sem parar Em busca de um abrigo e de uma mão pra me avagar Este mundo eu sei que nada vou levar Em tudo que me resta só me deixa desejar É sorvente, é sorvente, é sorvente, é sorvente Mas mesmo assim tem o cheiro de jasmin Oh, valeu, 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 valeu Por favor me diga logo que tipo de gay eu sou Falei, falou, falei, falei, falou O dia me diga logo que tipo de gay eu sou Ô, 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 ô O ritmo gostoso e quente da nas lombadas Regga Segura a vida do ar Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Porque mulher difícil é que o homem gosta Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Porque mulher difícil é que o homem gosta Um dia você vai se entregar E o meu amor você vai florar Aí vai chegar a minha vez Você vai pagar o que já me fez Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Porque mulher difícil é que o homem gosta Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Porque mulher difícil é que o homem gosta Um dia você vai se entregar E o meu amor você vai florar Aí vai chegar a minha vez Você vai pagar o que já me fez Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Porque mulher difícil é que o homem gosta Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Porque mulher difícil é que o homem gosta Um dia você vai se entregar E o meu amor você vai florar Aí vai chegar a minha vez Você vai pagar o que já me fez Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Porque mulher difícil é que o homem gosta Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Porque mulher difícil é que o homem gosta Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Porque mulher difícil é que o homem gosta Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Porque mulher difícil é que o homem gosta Depois de muito sargo, muito calor E aí nada melhor do que sentir um pouquinho de som romântico Pra você curtir aí o som da guitarra do Jubileu E a voz de Sérgio Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta Eu vou te ganhar, basta ter uma aposta A CIDADE NO BRASIL 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 Be not all in love, baby Be not full of Say I wanna be not full of Be not full of Say I wanna be not full of Be not full of Be not full of Be not all in love, baby Be not full of Say I wanna be not full of Be not full of Say I wanna be not full of Be not full of Be not full of Be not all in love, baby Be not full of Say I wanna be not full of Be not full of Say I wanna be not full of Be not full of Be not full of Be not all in love Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez Vou ser mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Teu jeito frágil E se dar Sem receber Só você Só você Que me ilumina Meu Pequeno talismã Como é doce Essa gotina De te amar Toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é Meu divã Nosso amor Não tem segredo Não tem segredo Sabe tudo de nós dois Que joga Que joga Vai Saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Por ela Pra Eu viver Eu viver Sabe Quanto tempo Não te vejo Não te vejo Cada vez Você mais longe Mas eu gosto Mas eu gosto De você Porque Sabe Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Teu jeito frágil De se dar Sem receber Só você Vai Saudade Diz Pra ela Aparecer Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver O meu Vai Saudade Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver A minha solidão Por ela Pra valer Pra valer O meu Viver 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 Leonel tá dizendo que agora é o nosso intervalo O agito total da maior expressão musical Agora com som estéreo Grupo Show Terríveis Uma super promoção Do Atlântico E a grande super do ligueiro meu amigo de ar Agora todo mundo batendo palminhas Tchá, tchá, tchá Relembrando aí Segura Te seguir Sur Especial Ruba Paz 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 Saber que o rock é légo que a terra já puxa Doi poxa, doi poxa, doi poxa Quando ele é rico no ar E se vai, não vai Que tomou, lindê, clã, la força Até já lê da chão, sou de chapão E se vai, não vai, não vai Eu não passei, ó, passando, não, não sei, não Tu se achei, meu pai, eu não megro Eu não megro Tu se paga, não pode Tu se paga, não pode Tu se paga, não pode Saber que o rock é légo que a terra já puxa Doi poxa, doi poxa Quando ele é rico no ar Tu se paga, não pode Saber que o rock é légo que a terra já puxa Doi poxa, doi poxa Quando ele é rico no ar Tu se paga, não pode Que tomou, lindê, clã, la força Até já lê da chão, sou de chapão E se vai, não vai, não vai Eu não megro Tu se paga, não pode Lê poxa, eu passei, ó, passando Que não, não sei, não Tu se achei, meu pai, eu não megro Eu não megro Tu se paga, não pode Tu se paga, não pode Tu se paga, não pode Saber que o rock é légo que a terra já puxa Tu se paga, não pode Tu se paga, não pode Saber que o rock é légo que a terra já puxa Doi poxa, doi poxa Quando ele é rico no ar Tu se paga, não pode Saber que o rock é légo que a terra já puxa Doi poxa, doi poxa O rock é légo que a terra já puxa É o rock é légo que 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 a terra É o pedido onde é que existe no ar Tu se paga no pote 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 Todo mundo batendo palminhas Valeu, meus amores Toda menina baiana dançando com Deus lá Toda menina baiana tem um canto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá Que Deus tem Que Deus dá Que Deus lhe torna a primazia Que o bem pro mal, primeira mão na Bahia Primeiro a missa, primeiro o índio abadrido Também que Deus deu Que Deus entendeu e lhe dá toda a magia Que o bem pro mal, primeiro o chão na Bahia Primeiro o carnaval, primeiro o belourinho Também que Deus deu Todo mundo comigo fazendo palminhas Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem um canto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá Que Deus tem Que Deus dá Que Deus dá